O balanço geral desta sexta-feira, começa trazendo informação daquele caso, daquele crime que aconteceu ali na Vila Canaã, naquelas lojas. A polícia prendeu ontem o suspeito de matar esse lutador e dono de oficina ali na região da Vila Canaã, em Goiânia. O crime aconteceu na última terça-feira, na porta da oficina, dentro da oficina e da vítima. Segundo testemunhas, um homem chegou na oficina usando uma máscara descartável. Avistou o dono do local e atirou contra ele. Em seguida, o homem fugiu na companhia de um outro suspeito que aguardava por ele do lado de fora. Olha a imagem aí, olha essa imagem que mostra esse homem aí nas proximidades da loja. Hoje pela manhã, a família do Paulo Henrique Rodrigues esteve na porta da delegacia de homicídios, pedindo justiça para o crime. A mãe de Paulo Henrique conversou, confirmou, confirmou que ele estava sendo ameaçado pelo suspeito que estava em liberdade condicional e rompeu a tornozeleira eletrônica antes de assassinar o Paulo Henrique. Olha, essa imagem mostra o exato momento em que ele chegou aí na oficina e atirou aí no Paulo. Ele estava com uma máscara preta, uma máscara cirúrgica ali, chegou, atirou e saiu correndo. Tinham várias pessoas ali por perto, ele fugiu do local. Vamos acompanhar o que disse a mãe desse lutador e dono da oficina que foi assassinado na Vila Canaã. Ele estava com muito medo também e ele falou assim, ele chegou lá em casa com o carro todo batido, aí eu perguntei, olha, Paulo Henrique, o que foi? Aí ele pegou e falou assim, a mulher fez fofoca de mim, aí um bandido, um tal de Cota, mãe, o homem é um bandido, ele é faccionado. Agora ele quer me matar e chegou os dois lá junto, o homem enfiou a arma na minha cara e a mulher ficou xingando. E ele estava muito assim, apavorado, até que ele bateu o carro, né? Aí ele pegou e falou assim, aí ele estava com muita raiva, aí ficou todo mundo, um monte de gente ligando para ele. Pelo que eu percebi, eles estavam tentando apaziguar, né? Eu achei que ele estava apaziguando. Aí no outro dia ele não foi trabalhar, aí as pessoas que trabalham com ele abriam a loja. Aí ele falou assim, ó mãe, já apaziguou, ele falou para mim, não sei se ele falou, para mim não ficar preocupada, né? Falei para o Henrique, não fique indo não, que esse homem te ameaçou. Meu filho era um homem honesto, trabalhador, ele vivia só trabalhando. Depois que ele montou essa loja, a gente nem quase via ele mais, era só trabalhando mesmo. E a pessoa ir lá tirar a vida de um rapaz inocente, trabalhador, uma pessoa que não fazia mal para ninguém, uma pessoa do bem. Uma pessoa dessa é muito suja, é muito... eu não tenho nem palavra para descrever para esse assassino, covarde, que foi lá matar meu filho sem motivo nenhum.